O Seu Amor Pelos que nem riqueza Asa do meu destino Clareza do tino pétala De estrela caindo bem devagar Oh meu amor Viver é todo sacrifício Feito em Seu nome Quanto mais desejo Um beijo seu Muito mais eu vejo O gosto em viver Por ser exato O amor não cabe em si Por ser encantado O amor revela-se Por ser amor Invade e Fim Por ser exato O amor não cabe em si Por ser exato O amor não cabe em si Por ser encantado O amor revela-se Por ser amor Caso mais Envade e Fim Obrigado.